O filme é não tô nem com pressa e terminar aí. O filme é pra já pagar em dinheiro aqui e depois quero compromisso. Tá. Quando eu terminar o filme eu volto pra mostrar como é que foi. Isso, eu quero ver o filme. E o filme também se passa em 2025. Tem trecho do filme pra gente ver? Não, né? Tem o trailer. Tem, tem. Pô, antes do pessoal ver o trailer, o filme é sério. Mas não adianta fazer um filme trecho sério, o pessoal vai rir de qualquer jeito. Ué, mas a intenção é essa, não é? É fazer as coisas com humor. Não, eu queria que fosse sério. Tipo máquina mortífera, tipo missão impossível. Mas eles gastam milhões. Mas você, por exemplo, no Duro de Matar, milésimo. Não, o 4.0 hoje. Você não viu quando o cara derruba o helicóptero com o automóvel? Você não achou graça naquilo? Você viu? Eu vi, mas não achou graça que tem. Não, o Bruce Willis faz aquelas piadinhas, ele vai chegar. Mas numa cena de ação, como é aquela cena que foi. Você achou normal pegar o automóvel e... Não, eu fico impressionado com a qualidade técnica dos efeitos visuais de hoje em dia. Tipo Senhor dos Anéis, Matrix, a qualidade técnica. Eu fico me imaginando fazer, atuando... Você faz aquilo do Matrix, aquilo... Bom, sem computador, não. Vamos lá, mostra o trailer. Ai, meu Deus. Eu não vou rir. Não, não. Eu não vou rir. Não, não, não. Eu não vou rir. Aquele ali é o cavalo e o Jay. Aí a luta que eu te falei, o Karate, mas aí ela não lutava. Você acha que sobrevive até o final do filme? Quem foi que ficou pendurado ali no viaduto? De todas as cenas que eu já fiz, há várias outras que ainda serão feitas. Eu falo em produção, mas a gente vai treinar ainda. Aquela do viaduto é a única cena que realmente eu podia ter morrido de verdade. Porque não tem nada na mão. É a força do meu... Eu malho, eu faço musculação também. É a força dos meus braços. É a força... Malha, qual é o problema? Não pode malhar, não? Eu malho. Eu só não me seguro porque o peso não aguento. Eu precisava malhar umas duas mil vezes por dia para ficar seguro ali em dois segundos. Quanto tempo você ficou pendurado ali? Eu fiquei pendurado cerca de um minuto e meio. Só que, por incrível que pareça, é uma câmera só que eu tenho. Só uma. Não, deu para perceber. Isso deu. Aí, na troca de ângulos, eu me penduro, ele filma e fala, corta. Aí eu levanto, descansa um pouco, manda ele trocar de lugar rapidinho. Vou, me penduro, eu falo, grabando. Aí ele liga, aí volta. Aí, na edição, parece que é várias câmeras assim, mas é uma só. Aí o cara fica correndo e a minha mão fica toda... E ali é uma coisa assim, ó. Ali é em torno de 30 metros. É um viaduto. Se caísse, tinha uma linha do trem. Ô, Willen, pode segurar os 500 reais que eu acho que não vai ser preciso... Ele não vai chegar na preta. Mas, menino, agora falando sério, esse tipo de coisa você deve evitar, porque ali não tem volta. É, não aconselho ninguém a fazer, eu faço. Não, mas não precisa nem aconselhar. Não, eu faço, porque eu, 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 eu me garanto fazer, entendeu? Eu me garanto fazer isso nesse ano. Mas essa cena, olha... Essa cena do viaduto. Essa aí tem tantas possibilidades de acontecer alguma coisa. É, não me falaria. De repente passa um... Entra um marimbondo no teu nariz. Você tá aqui, vai ficar, ó... Aí caiu. Não, falando sério. Tem cenas que o pessoal... Pô, você é doido, cara. Não faz isso, não. Primeiro que se você terminar o filme, sabe sei lá daqui a quanto tempo, não vai vender a hora. Não tem, ninguém vai comprar. Eu vou fazer... E a cena da forca, quem é que fez? É eu, é tudo eu. A forca, eu tô sendo puxado mesmo numa árvore de verdade. Eu vi, eu vi. Só que eu boto a mão aqui, ó. Pra não... Pra não morrer. Pra não morrer, é. Aí, em março, eu ia tentar passar todos os limites. Mas eu tô desistindo porque... Tem muita gente falando também. Eu acho que chega. É um helicóptero que a gente ia fazer uma filmagem. E você fazendo o quê? Você pendurado? É isso? É. Só que... Só que normalmente as pessoas alugam um helicóptero. Lá no Rio de Janeiro tem uma promoção de 150 reais, 10 minutos sobrevivendo a cidade. As pessoas vão do lado de dentro. Eu só ia do lado de fora. Só isso. Mas aí, se não deixassem eu fazer, que é provável que não deixem eu fazer e tal. Talvez. Talvez. Aí eu vou criar uma outra coisa que eu quero. Filmo o helicóptero. Depois eu tento um efeito de chroma click com o fundo verde em balanço. Aí tento miniaturizar, encaixar bem tabajara mesmo, bem trash. Não. Aí tudo bem. Agora não vai se pendurar mais desse jeito? Não, não, não. Eu já... Isso foi em 2005. A gente... Falta 30%. O filme, como é trash, não tem atrativos visuais, efeitos técnicos. Então eu tenho que apelar, como as televisões. O que que dá audiência hoje? É... Mulher pelada e violência. Então, a gente escolhe... Quer dizer que eu estou roubado, então. O Derico, semana que vem, o sexteto pelado e você dando tapa no mira. Desculpa. Quantos tapas você levou até agora na filmagem? Em um dia só, eu levei 40 tapas, fui atropelado 20 vezes, fui arrastado por um caminhão de 2 toneladas, fiquei pendurado no viaduto, e levei várias porradas e matou o cavalo duas vezes. O que que você apontou pro cavalo? Matou o cavalo duas vezes? Como não tem a toa, né? Foi um trash. Cada um faz, às vezes, 4 pessoas... Eu faço dois, dois. Dois irmãos gêmeos que se odeiam. E o cavalo faz uns três ou quatro vilões. Aí eu mato ele toda hora, só tem... Você sabe que eu fiz uma cena com o Van Damme, quando ele esteve aqui, o Jean-Claude Van Damme? Eu vi. Um golpe. Você viu? Uma pernada assim. É... Aí você caiu. Tem aí pra mostrar? Vai! Aliás... Eu lembro dessa entrevista. Ele é... Ele é uma simpatia. Ele teve duas vezes no programa. Simpático demais. Eu lembro dessa entrevista. Agora, você viu que o pontapé não pegou mesmo, né? É, mas ele é o Van Damme. Ele tem produtores... Você tem que tomar um pontapé mesmo? Se for filmar essa cena... Eu tenho que chamar a atenção, né? Se eu falar que eu faço isso tudo, ninguém acredita. Porque eu não tenho carro, não ando de terno, blá, blá, blá. Então, eu tenho que chamar a atenção de algum jeito. Então, eu chamo em meninas, que são mais educadas pra fazer esse tipo de coisa, pra me dar tapas, só que de verdade. São muito mais educadas. Mas teve uma que não foi, não. Ela deu um tapa no ouvido aqui, cara. Eu fiquei dois dias assim... Tem no make-off aí. Ela deu no ouvido. Eu falei, caraca, maluca, é muito burra. É aqui, ó. É assim, né? Vamos fazer uma demonstração? Vamos. Meu bem, você quer vir dar um tapa nele, por favor? Pode vir, pode vir. Isso. Eu vou dar uma explicação rápida. É, assim, ó. Fica aqui, assim. No caso, se você... Você dá um tapa com essa mão. O cameraman estaria aqui. Se você tiver de anel, vira com a parte dura...